Salve galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês jogos de sobrevivência de multa-verda que rodam telefones fracos. Então, vamos logo deixando seu like e se gostaram do vídeo não esqueçam de comentar e se inscrever no canal pra dar aquela coisa, belezinha? Começando aqui com Last Days, ele funciona da seguinte forma, você irá ficar preso em uma ilha durante 15 dias e lutar contra outros multiplayer, porém, a diferencial do jogo é que você pode construir uma base, montar uma equipe ou jogar sozinho também. Fora que vocês também podem criar motos, carros e até voar com helicópteros. É um ótimo jogo, mas porém, ele é um pouco pesado com as suas atualizações e requer no mínimo 2GB de RAM pra começar. Agora, abrindo aqui com o Deand Facts, ele é da seguinte forma, você é um soldado futurístico preso numa nave espacial onde vai estar repleto de zumbi. Porém, você tem várias missões, e é até impressionante, na minha opinião, um jogo que realmente te prende, não só pela qualidade grave, mas também porque ele roda em qualquer celular, fraco ou forte. E também, vou falar, na minha opinião, é pra ser um dos melhores jogos que tem na Play Store, porque, além de você atirar no zumbi, o zumbi dá pulo em cima de você e ainda faz várias coisas. Não adianta só você pegar, dar um tiro no zumbi e derrubar, como em outros jogos. Você tem que literalmente matar o zumbi atirado, porque o zumbi aqui é fogo, é difícil de derrubar. Então, na minha opinião, esse é um dos melhores. Você aí que realmente gosta do jogo de sobrevivência, pois não estaria escutando minha voz, né? Sendo que esse jogo, ele é ótimo, gráficos excelentes, porém, mais a atualização que passa, ele fica bem pesado. Fora isso, tem uma jogabilidade incrível, você pode fazer novos amigos, entrar em acampamento, ou então criar clã, viver em sociedade com outras pessoas, fazendo missões, até, como qualquer outro jogo de RPG, sabe que isso aqui é só sobrevivência, mas tem um peso lá no RPG. Tem como até você se casar com outras pessoas, também, no jogo. Tem como você escolher profissões, e outras coisas mais. O jogo conta com praticamente 2GB para download, mas só que no meu telefone agora, atualmente, ele tá pesando 9GB. Esse é um joguinho que tem um gráfico ótimo, excelente, porém, o mal dele que puxa muita memória, mas realmente vale a pena. Vindo agora, o Tark Day, ele funciona da seguinte forma, você constrói sua base, por causa de você reparar sua base, que vai ter uma parte já feita, vocês vão capturando armas, e outras coisas de sobrevivência. Porém, esse jogo aqui, não é nenhuma novidade, é como qualquer outro jogo de supervivência, o Tark Day, porém, é bem leve, e ótimo para jogar. Esse incrível jogo, para mim, era para ser um dos melhores jogos para mobile, por um pequeno defeito, quase não saiu. O Amira, você pode controlar os tiros e tudo, porém, você não pode controlar o seu personagem, para onde você vai, porque ele anda sozinho no jogo. Mas, para isso, é um jogo muito bom e muito leve, espero que vocês gostem. E os mesmos criadores de Tark Day e Shadangun, esse jogo, para mim, é um dos excelentes jogos que tem, além de ser leve, conta com gráficos excelentes, porém, tem pouca diferença na jogabilidade, mas é um ótimo jogo para você passar o tempo e também distrair um pouco a mente, se estiver um pouco cansado de Free Fire, que nem eu. Nada contra o jogo, lógico. Agora, encerrado com o Dead Effect 2, ele está um pouco mais além do primeiro. Como assim? Ele está funcionando da seguinte forma. Tem mais missões e mais variedade de modos de jogo. Porém, os jumbis estão mais difíceis ainda de combater. Fora, novas modalidades de armas que estão disponíveis para você com o tempo passando de nível e conseguindo dinheiro para comprar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida ou qualquer opinião, ou gestão, pode deixar nos comentários que isso vai ajudar muito para nós no conhecimento. Eu conto com vocês. Belezinha? Fique com Deus!